A menilícia, a menilícia Eee, eee, já é carne na mara, o couro vai comer Eee, eee, é no mês seu que eu vou descer Eee, eee, se ver a galera que eu tô só pra ver Baixinho, 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 vocês, vocês, vocês Já é carne na mara, o couro vai comer Eee, eee, é no mês seu que eu vou descer Se ver a galera que eu tô só pra ver É pra subir, é pra subir Estamos juntos, a aula de uma perda de canção A honina do que se vê em uma sopa por chê É branca, a menina do que se prata, o caboclo vai comer Eia merced lá, o juí, os colegos, principalmente pra chão Que a galera que eu tô só pra ver Eee, 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 já é carne na mara, o couro vai comer Eee, 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 já é carne na mara, o couro vai comer Eee, eee, é no mês seu que eu vou descer Se liga a galera quando é só prazer Se liga a galera quando é só prazer Se liga a galera quando é só prazer Se liga a galera quando é só prazer